Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny e hoje eu converso com vocês sobre o capacete exótico para o caçador privação de graviton. Essa é mais uma peça de armadura que foi reformulada nessa temporada e teve os benefícios concedidos por ela ampliados. Então no vídeo de hoje nós vamos discutir todas essas mudanças em detalhes e também para você descobrir se vale a pena você utilizar essa peça de armadura exótica. A vantagem do privação de graviton é sombra sumida. Aumenta a duração de todos os efeitos de invisibilidade. Quando você está invisível, sua habilidade de corpo a corpo e suas armas recarregam mais rápido e sua recuperação aumenta drasticamente. Então este exótico que é focado em melhorar a sua invisibilidade passa agora a não somente ampliar a duração dela, como também de conceder diversos benefícios enquanto você está sob o efeito da invisibilidade. É importante destacar também que embora não esteja sendo citado aqui no exótico, o aumento de duração na invisibilidade que o capacete proporciona também foi aumentada. Então primeiramente vamos testar justamente este benefício, quanto que o privação de graviton estende a duração dos nossos efeitos de invisibilidade. Começando pela árvore de cima da subclasse do caçador predador noturno, nós temos o passo do sumiço, que vai te conferir invisibilidade após uma esquiva. Sem o benefício do exótico, a duração desta esquiva é de 5 segundos e utilizando privação nós passamos a ter uma invisibilidade de 7 segundos. Nossa próxima opção na árvore do meio é a execução perfeita. Quando você está abaixado, baixas de precisão garantem invisibilidade. Aqui sem o exótico, nós temos uma duração de 9 segundos e com a privação equipado, essa duração sobe para 15 segundos. Esse é um aumento muito substancial. Finalmente na árvore de baixo, nós temos o sumiço fumegante, que te garante uma bomba de fumaça que substitui o seu corpo ao corpo carregado e através dela que você ganha a invisibilidade para você e aliados. Sem o exótico, nós temos uma duração de 7 segundos e com ele equipado, essa duração sobe para 11 segundos. Então independente da fonte que você utilizar para garantir para você essa invisibilidade dentro da subclasse do caçador, o aumento é substancial. Sem dúvida a árvore do meio com a execução perfeita te garante o maior benefício, mas o sumiço fumegante com a bomba de fumaça é provavelmente a ativação mais fácil e também vai garantir o benefício para os seus aliados. E aqui cabe uma observação, como a descrição do exótico nos diz, qualquer fonte de invisibilidade terá sua duração ampliada. E uma fonte bastante consistente e confiável para isso é a pistola exótica rei dos ratos. Então a invisibilidade concedida por esta arma exótica teria uma duração de 6 segundos, mas quando nós combinamos ela com o capacete exótico, essa duração sobe para 10 segundos. Então essa será uma forma bastante fácil de você conseguir a invisibilidade e colher os benefícios concedidos pelo capacete. Nosso próximo teste vai analisar mais um elemento deste exótico, que é a aceleração na nossa velocidade de recarga. Então nós vamos começar utilizando uma arma que possui a vantagem fora da lei. Hoje em dia esta é a melhor vantagem para a aceleração de recarga que nós temos no jogo. Com o fora da lei ativado, nós temos uma recarga para este canhão de mão de 1.10 segundos. Agora utilizando o mesmo modelo do canhão de mão, mas claro, desta vez sem o fora da lei, apenas equipando o privação de graviton, ao ficarmos invisíveis, a nossa recarga acelera para 1 segundo ponto 17. Embora exista uma pequena diferença para o fora da lei, que continua sendo mais rápido, mais uma vez o benefício concedido pelo exótico é substancial. Nós temos uma incrível aceleração e isso vai funcionar para qualquer tipo de arma. Chegamos ao terceiro elemento que o privação de graviton nos concede, que seria a aceleração na recarga de corpo a corpo quando estamos invisíveis, e mais uma vez esta recarga é bastante acentuada. Nesta minha build do personagem eu estou com um valor de 40 na minha força, que seria um valor mediano para a maior parte dos jogadores, e percebam que após descarregar essa energia de corpo a corpo e então permanecer invisível, eu praticamente já tenho a habilidade de corpo novamente disponível para mim assim que o efeito da invisibilidade acaba. Então esta é sem dúvida uma ferramenta muito efetiva, que vai permitir que você fique invisível constantemente, e por consequência colhe os benefícios desse exótico com regularidade. Finalmente o último elemento concedido por ele é o aumento no nosso atributo de recuperação. Aqui eu conduzi vários testes com diversos valores na recuperação, mas a conclusão final é bastante simples e poderosa. Com este exótico equipado a nossa recuperação passa até mesmo um valor de recuperação de 9 sem o exótico equipado. O único ponto em que a regeneração seria mais acelerada seria com 10 no valor de recuperação. E o que isso quer dizer na prática é que mesmo que você remova qualquer investimento no atributo de recuperação e fique com um valor bem baixo nesse atributo, ao estar utilizando este capacete e claro permanecendo invisível, você terá uma regeneração até mesmo superior à de um jogador que possua 9 no atributo de recuperação. Então meus amigos, mais um acerto crítico da Bungie. As reformulações para este capacete tornam ele uma excelente ferramenta, sem dúvida a melhor ferramenta para quem gosta desta abordagem de permanecer invisível. Não somente você vai ter acesso a essa habilidade constante e com uma ampla duração, como também os benefícios durante a ativação da invisibilidade são muito substanciais. Então este é um exótico que complementa um estilo de jogo, mas também favorece esse estilo. Para quem gosta de usufruir desta mecânica, o Privação de Graviton se tornou a melhor opção. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! Agradeço a todos, até o próximo e valeu!